Graça e paz, meus irmãos! Hoje é terça-feira, dia 12 de março de 2019. A nossa mensagem está em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo de número 40, diz assim. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco seixos do ribeiro e pôs no alfoge de pastor que trazia a saber no surrão e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus, e o filisteu, pelos seus deus, amado sou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a sua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo. As aves do céu e as feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa carregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará na nossa mão. Sucedeu que levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lá atirou e feriu o filisteu na testa e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e feriu o filisteu e matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amados irmãos, é uma história muito interessante que lança luz profética também. A Bíblia é um livro profético. O que nós vemos aqui? Nós vemos que aquele gigante enorme ali, ele afrontou o povo de Israel, ele afrontou o Davi ali. No sentido profético, esse gigante, ele é uma representação do anticristo. E Davi, ele representa quem? Jesus Cristo de Nazaré. O pequeno Davi representa Jesus. E o gigante, Golia, ele representa o anticristo. O que é que Davi então faz? Davi, ele se propõe a lutar contra esse gigante terrível. Então Davi, o que é que ele faz? Ele vai até o ribeiro, no versículo 40. E lá, naquele ribeiro, ele pega cinco pedras ou cinco seixos do ribeiro. Cinco seixos. E, pois no céu foge de pastor que trazia a saber no surrão. Lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Então Davi, ele vai ali naquele ribeiro e ele escolhe cinco pedras. Cinco seixos ali. Aquelas pedras ali no fundo do ribeiro, elas estavam ali lisinhas, trabalhadas. Porque a água, ela trabalha a pedra. O que é que representa então essas pedras? Essas pedras lisinhas, trabalhadas. A Bíblia diz que nós fomos trabalhados pela palavra. Jesus disse que quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. O Espírito Santo, ele nos molda, ele nos trabalha. Então, essas pedrinhas, elas representam os crentes. Observa os irmãos que são cinco pedrinhas. Davi pega essas cinco pedrinhas e esconde no seu alforje de pastor. Ou seja, ele guarda essas pedrinhas, ele esconde elas. Isso aqui é uma maravilhosa representação do arrebatamento da igreja. A igreja será escondida, guardada, protegida por Jesus Cristo no arrebatamento. Ele esconde essas pedrinhas no seu alforje de pastor. Essas pedras estavam trabalhadas. Nós temos que estar trabalhados, moldados. Ele escolhe essas pedrinhas no rio, na água. A água significa povos. Então, o Senhor Jesus, ele vai escolher crentes no meio dos povos. No meio do mundo. E vai guardar. Então, isso aqui é uma maravilhosa representação do arrebatamento da igreja. Eu vejo o arrebatamento aqui. As pessoas que não deixam o Espírito Santo trabalhar no coração, que não sabem discernir as coisas espirituais, vão dizer que eles estão ficando loucos. Mas as coisas de Deus, para os homens naturais, parecem loucura. Então, são cinco pedrinhas. O que é que essa cinco pedrinha representa? Ela representa crentes nos cinco continentes. Isso aí, meus irmãos, é uma maravilhosa representação do arrebatamento da igreja, que será universal, será nos quatro cantos da terra. Cinco pedrinhas, cinco continentes. América, Ásia, Oceania, Europa e África. Então, o Senhor pega crentes nesses cinco continentes, no dia do arrebatamento, no dia do arpaço. Ele pega crentes, essas pedrinhas representam a igreja. Ele pega essas cinco pedrinhas nos cinco continentes. Ele pega crentes nos cinco continentes e ele esconde no seu alfojo de pastor. É uma maravilhosa representação do arrebatamento da igreja. Então, aqui nós vemos as duas vindas. Nós vemos a segunda vinda dividida em duas fases. Primeiro, ele esconde as pedrinhas, ou seja, primeiro ele vai esconder a igreja. Depois, ele volta e com uma pedrinha ele mata o gigante. É uma representação da segunda vinda. Jesus volta em Jerusalém e com um representante da Ásia, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, ele mata o anticristo pelo assopo da sua vinda. E Zéu fica na Ásia. Então, veja bem que coisa interessante. Ele esconde as cinco pedrinhas, ou seja, ele esconde a igreja no seu alfojo de pastor. É uma maravilhosa representação do arrebatamento da igreja. Essas pedrinhas estão trabalhadas, estão lisas. Representa a igreja que será arrebatada. A igreja trabalhada, a igreja moldada. Depois, ele volta com uma pedrinha só. Ele mata o gigante. Ou seja, ele volta em Jerusalém. O próprio Jesus, Davi, representa Jesus. Representante da Ásia, Israel. O pequeno Davi representa o pequeno Israel. Ali ele volta em Jerusalém e ele mata o gigante. Então, meus irmãos, é um texto profundo. É um texto totalmente profético. Que vocês devem estudar. Isso aí é a tipologia. Eu sou Deus que mostro o fim desde o princípio. Então, aqui, o que é que nós vemos nesse texto aqui? Nós vemos o arpazo da igreja, o arrebatamento. Representado nas cinco pedrinhas. Ou seja, crentes dos cinco continentes. Que serão guardados, protegidos. Na glória eterna. E Salfós de pastor representa a glória eterna. Depois, ele volta e com uma pedrinha, ele mata o gigante. Ou seja, na segunda vinda de Jerusalém, ele mata o gigante Golias. Ele mata o anticristo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Deus nos ajude, nos dê a graça e a vitória. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.